Consciência nova, eu mostro uma música nova pra vocês aí do CD que tá chegando Cura forte, eu quero é contar as notas Do CD que uma forte que tá chegando aí, ó Aqui, conta aí pra você e conta a tua garota Com certeza Vamos ganhar um dinheiro? É tempo, ó O canso já é um dinheiro Conta as notas, traz as notas Meu nome vai ver, tô entendendo Penso só em ninguém, não penso já em ninguém Meu nome vai ver, tô entendendo Não penso só em ninguém, penso já em ninguém Outra fita, outro mundo Aí, outro estado, o meu é do outro Ao começo, todos fazemos cada glória Sonho com um corpo cheio de dinheiro Tenho mulher, mas pera do meu lado Direito, cego, brilhando popular Em alto, se não sonhar a conta, vou não gastar mais E eu sentei, eu estico, olha nos meus olhos E fala, você não quer poder notar Sou próprio, já sei a mão e tem mais grande É corrente de ouro, relógio, sou mais caro Essas cruza, vem roubando pra ficar O armário tem o chão do poder Então eu dei com os irmãos Espaço reconhecido Tá, sujeitado em um avião Hoje de dia eu vou não ficar mais E o segundo do assalto Então não vou me falar que eu estou errado Não em busca do progresso Você tem que se envolver Com o panque, a sofá, a demagogia Direito, eu regresso Essas notas, contas notas, nessas notas Contas notas, nessas notas Contas notas, nessas notas Contas notas, nessas notas Ó a nota, vai ver o poli Porém, tem tempo, eu penso só Não penso só em ninguém Viu o poli, vai ver Porém, tem tempo, eu penso só em ninguém Não penso só em ninguém Ei, 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 tchô Tem o cartão, hoje o neto vai bater o vendedor Tem os outros partidos que tem cor Só em vez de solução Não é dinheiro, não se quer, não se quer Não, 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 não E quem não vê, tá linchando, meteu O vale agora, quer comprar A cidade inteira Para os partidos que tem o som no carro Aonde, caça, com a força, sinal de tudo Que é quem corre, tem como sempre E olha que você não quer, tá bagulho Juntão de amorese, fala que você não quer Tá com o bolso, chama ele qualquer Espaço pra colar, aonde você quiser ir Com os parceiros, sangue, olho Depois do que surgir a festa Tá cheia, tem que estar mais prazer Ainda aqui Pra soltar, puxar um leque na nessa, fi Tá fechado, eu vou em ter esse fone Tô falando em agurgia Sou deus, vou digitar os monstros Quantas notas, quantas notas, quantas notas ? Meu e o homem vai e vem Porém, tem bem, tem ao que eu sou zóri Não penso a unidade em ninguém Meu e o homem vai e vem Porém, tem bem, tem ao que eu sou zóri Não penso a unidade em ninguém E aí